Avante palestra, hoje é dia de festa, alegria, alegria Bola na rede verdão, pois o meu coração tá feliz todo dia Pega fogo no chiqueiro, e os nossos guerreiros, vai lutar até o fim De vitória em vitória, pra ficar na história, levanta a taça pra mim De vitória em vitória, hoje é dia de glória, traz a taça pra mim Avante palestra, hoje é dia de festa, alegria, alegria Bola na rede verdão, pois o meu coração tá feliz todo dia Pega fogo no chiqueiro, e os nossos guerreiros, vai lutar até o fim Pra ficar na história, hoje é dia de glória, traz a taça pra mim Avante palestra, hoje é dia de festa, alegria, alegria Bola na rede verdão, pois o meu coração tá feliz todo dia Pega fogo no chiqueiro, e os nossos guerreiros, vai lutar até o fim Hoje é dia de glória, pra ficar na história, traz a taça pra mim Hoje é dia de glória, pra ficar na história, traz a taça pra mim Avante palestra, hoje é dia de festa, alegria, alegria Bola na rede verdão, pois o meu coração tá feliz todo dia Pega fogo no chiqueiro, e os nossos guerreiros, vai lutar até o fim De vitória em vitória, pra ficar na história, traz a taça pra mim De vitória em vitória, pra ficar na história, levanta a taça pra mim